Você sabe, Pouca, só colocar o crédito pra baixo. Aham. Não, não dá de jogo, agora dá de jogo. E, olha lá. Ju. Que que é esse, filha? Olha lá, ela acompanha. Segui. É fofinho? É igual lenha normal. Lenha? É, Loh. Lenha. O pelo. O Matheus falou que o pelo é que nem lenha. Lã. Lã, né? Ah lá, cagando, caga bolinha. Tá bom. Amor, cara dela. Que que ele falou, Ju? Chama, Lelê. Chama, eu venho aqui. Dá tchau pra câmera, Lelê. Vai, eu faço carinha, Lelê. Vai. Olha lá, faz carinha naquela, Lelê. Essa daqui é o do sangue. A gente vai? Isso ruim? Nossa, tá filmando a pôr do Lelê. Ahn? Tchau. Mãe. Tchau. Aaaaaaah!